Posso sentir teu imensurável amor Sei que estás aqui, Senhor Lindo, tão lindo tu és Tua presença me envolve Tua presença me envolve Apaixonado por ter o teu amor Apaixonado, pois tu és meu Senhor Apaixonado por ter o teu amor Apaixonado, pois tu és meu Senhor Amém Amém Obrigado.